Você estudou, dominado pela Teologia da Libertação. É isso, eu fui estudar em Escola de Freiras, então. Mas você nunca foi cooptado pelos comunistas, pelo pensamento marxista? Porra, meus avós me diziam com 11 anos que era mal da Rússia dominar sobre a Terra, que era satânico, Nossa Senhora apareceu para 7 mil pessoas, inclusive 13 jornalistas que registraram na época. É verdade. Porra, é foda. Eu vou achar que meus avós é tão mentindo para mim, não é isso ou não? Eu fui em Portugal, eu conheci pessoas que afirmam ter visto o sol dançar no céu, né? Estava todo mundo mentindo, é isso? Claro que não, né? E o euro? Você vê algum movimento do euro em relação com o Bitcoin? A guerra destruiu qualquer possibilidade da Europa ser uma potência. Eu acredito que nosso tempo de vida, se a gente viver a nossa expectativa de 70, 80 anos, a gente vai ver a economia da África passar tranquilamente da Europa e talvez os nossos filhos vão ver a América Latina ser muito mais relevante economicamente que a Europa. Eles escolheram isso com essa guerra. Essa guerra destruir a infraestrutura que poderia produzir energia barata para a Europa. acabando a energia barata, empresas centenárias como a Basf e já abandonaram a maioria das unidades na Alemanha. A Europa foi... Teve, inclusive, tinha gente que... É, McNamara, né? Tinha vários generais que defendiam a desnazificação da Alemanha, a desindustrialização da Alemanha. Eles não fizeram isso após a Segunda Guerra, mas fizeram agora, né? Mas é... A Europa acabou. É que a alternativa da Alemanha é voltar à energia nuclear, né? Pois é. A Alemanha tinha uma... Too little, too late, né? Tinha, não tem ainda. Riqueza vem... Uma tecnologia excelente. Riqueza vem de três coisas. Mais poupança, mais gente e mais tecnologia que é a produtividade. Eles vão voltar a ter a faculdade normal? A galera vai voltar a ter filho na Europa? Eles suprem isso com a imigração de africanos para lá, né? Tem até... Como é o nome daquele religioso lá do Bahrein, que fala assim... Vocês pegam o lixo que a gente joga fora, né? Esse aqui não tem nada disso. Você tá vendo o terrorismo no Kuwait? Você tá vendo o terrorismo? Essa escória que a gente joga no lixo é o que vocês aceitam, não é isso ou não? É isso. O movimento de imigração é terrorista. Os Estados Unidos fazem uma seleção de quem eles querem receber. Tem países que fazem seleção. O Canadá faz uma peneira. A Europa tá recebendo a escória da Alemanha. Exatamente. É isso. Pronto. Então, não vai voltar a ter filho e quem eles estão botando pra dentro é o welfare magnet. Isso é parasita de benefício social, não é isso? Vale a pena acumular dinheiro num lugar onde não tem legalidade? Vale a pena acumular dinheiro com o juro negativo? Não vai aumentar a poupança? Não vai. E tecnologia? Você consegue desenvolver tecnologia num lugar que o Estado é gigantesco e regula tudo? Acabou. A Europa acabou. Não existe riqueza em um lugar onde não tem fecundidade, poupança e tecnologia é liberdade pro cara aprender, né? Só que ela segue muito por inércia, porque como ela foi muito rica e recebe muito turista... Posso, professor? Pô, a vontade. Não é eu que devia estar te servindo. Não é que nada. A Europa também é muito sustentada pelo turismo, né? Então isso daí atrasa bastante a decadência da Europa. Eu brinco lá em Salvador, quando a gente liga a luz ou joga alguma coisa no lixo, a gente financia a Europa. Tem uma grande participação dos espanhóis da Eberdrola na Coelba e o pessoal do lixo lá da GDF Suez, que é empresa francesa, né? Tipo, existem ativos da Europa pelo mundo que ainda mandam riqueza pra lá, né? E na nossa velhice, quais são as empresas do Brasil que vão mandar dinheiro e dólares do exterior pra gente? Nenhuma. Pois é, tem mais gente da minha idade do que com quatro anos, não é isso? A minha geração vai aposentar? Não. Não vai ter imóveis não ser reserva de valor, porque a população vai diminuir. A população de Salvador já caiu 12%, né? Nossa, lá tem uma coisa demográfica violenta lá em Salvador. Não, e a população se interiorizando também, né? Isso é perceptível lá? Porque faz muito tempo que eu não vou pra Salvador. Isso é perceptível que não tá tendo lançamento? Não, eles continuam tendo lançamento, continuam lançando. Ué, e como é que explica isso se a população tá diminuindo? Subsídio, distorções, o governo financiando e dando incentivo pra que seja construído seja comprado, na Europa, na China, estão construindo ou não estão? Não passaram 20 anos construindo ponte, 50 milhões de imóveis que ninguém nunca viu. Qual a explicação pra isso? O pai da mentira é o diabo. Tabelamento de preço é uma mentira. O maior perseguidor de judeus, o maior perseguidor de cristãos da história da humanidade foi o cara que fez o primeiro tabelamento de preço em Roma, né? Diocleciano. Foi o Diocleciano, o cara que teve essa grande ideia, não é isso? Foi o cara que matou gente pro cara ter que vender o pão a X. Ah, não sou padeiro, vai ter sim, não é isso? E seu filho vai ter que ser padeiro, não é? O maior perseguidor de cristãos foi o maior tabelador de preços, não é isso? Mas o tabelamento de preços é a imposição de uma mentira. A gente vive hoje em um regime de juros negativo, em um regime que é ilegal você obter yield, rendimento real em qualquer ativo, porque o governo quer controlar o preço do dinheiro que é o juro. E como é que ele faz isso? Imprimindo moeda infinita e fazendo política de quantitativa e easing, comprando os ativos até que bate aquele valor que ele... Quem viveu Sarney, quem viveu a época de Collor, sabe exatamente qual é a consequência do tabelamento de preços, destruição de riqueza e decisões erradas sendo tomadas. O governo diz, agora eu dou dinheiro grátis pra você construir imóvel. Vai construir imóvel? Vai. Mas vai destruir riqueza porque são imóveis que nunca seriam construídos, em uma economia livre. E aquele dinheiro, além de você usar o dinheiro por uma coisa que não existia demanda real, aquele dinheiro vai deixar de ser usado nas coisas que havia demanda real, que o preço é a informação. O preço é a informação de demanda, de oferta, de custo. Na hora que você impõe uma outra coisa que não está ali, você está impondo uma mentira, não é isso, professor? É, verdade. Qual que é a população? A população caiu quanto lá em Salvador, você sabe? Não sei dizer em números absolutos, não, mas foi 12% do pico. Nossa, é muita, muita gente. Foi uma das previsões do livro lá. Inclusive, quando eu fui no Monarca, eu disse, eu estou aqui porque daqui a três meses você não pode estar, eu errei por sete dias. Geralmente, eu faço umas previsões assim. No livro, a gente previu que o IBGE estava errado em pelo menos dez anos e acho que era sete ou oito. A gente errou por pouco, mas a tendência era a correta. Desastre. Esse povo foi para onde, você acha? Interior da Bahia. Interior da Bahia. Interior da Bahia está melhor que a capital. É porque antigamente você precisava ter um apartamento na capital para a criança estudar. Hoje em dia você estuda online. Tudo você precisava. Teve escritório, hoje em dia você advoga online, não é isso? A demanda por imóveis comerciais. Nos Estados Unidos, caiu 2, 3% por semestre nesse século. Vai precisar de mais ou menos escritório no futuro. Mais ou menos escola no futuro. Eu estudei em sete escolas e uma delas tudo desiste mais. Não tem mais criança, não é isso? Hoje em dia é tudo online, não é? O povo está indo para o interior trabalhar na soja, numa topiba. Não, às vezes o cara trabalha para a Receita Federal, é advogado e mora numa casa de praia a 50 quilômetros de Salvador, de 10 numa ilha, que pega um barco e tem Salvador em 20 minutos, né? É bem melhor do que mora, né? Você mora afastado, mais tranquilo. Tem um cara que foi o cara que concebeu a ideia de satélites comerciais. É Arthur C. Clarke. Tem um vídeo dele na década de 60. Ele dizia, nós não sabemos como é a cidade do amanhã. Nós sabemos como é a cidade do depósito do amanhã. O depósito do amanhã é quando um cirurgião em Glasgow vai poder fazer uma cirurgia na Austrália, ou qualquer serviço, um advogado vai poder advogar, que é o que nós vivemos hoje, e não vai fazer sentido de existir cidades. Ele tinha toda a razão. Mas você concentrar muita gente num lugar só, é um custo absurdo. E tem consequências, né? Inclusive de personalidade e tudo, né? Tem muita consequência negativa. Trânsito, poluição, violência. Não, bronze mesmo. Acha que o cara não pode ser um homem completo morando em cidade, que tem que derrubar árvore, tem contato com os animais, né? Bronze? Ah, o bronze e tal. Depois eu vou vê-lo lá. Bom, vamos dar uma... Davi, vamos dar uma repassada aqui nos patrocinadores, aí a gente volta. Então, Escola da Verdade Histórica, seu intituto contra as mentiras dos marxistas. B-Way, você que não sabe inglês, já está na hora de aprender, faça logo o curso. Temos aí o nosso método de estudo, método ler. É a nossa livraria, a promoção acabou recentemente, mas os livros continuam à venda. E, finalmente, você cansou do Brasil e quiser emigrar, eu recomendo o Dr. Daniel Toledo. Nós já conversamos com ele. Lá no canal tem um vídeo lá com ele que eu publiquei semana passada. Então, muito triste essa questão de demografia, né? É, consequência, né? As ações, nossas ações espirituais têm consequências físicas, né? Claro. A gente tem todo dia, todo mundo. E esse negócio de previdenciário, porque nós não vamos... Você não vai poder contar com o INSS. Quem contar com o INSS é louco. E você vai contar com o dividendo de ação? Antigamente, você podia contar porque havia uma base da pirâmide... Crescente. Crescente, né? E o Brasil vai para o buraco. Você falou que a América Latina ia passar a Europa. Não acredito, não. Não acredito. Você sabe por quê? É fecundidade. Não, mas aqui está igual a Europa? Não. Aqui não está bem ruim. Está muito ruim, mas não está igual a Europa. E o Brasil é a segunda menor fecundidade das Américas. Só perde do Canadá. Todos os países vizinhos têm fecundidades maiores que o do Brasil. Então o Brasil vai para o buraco. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. Foi o que a gente falou lá. Eu acho que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. Você lembra da terceira lei de Newton? Reação e reação. É, ação e reação. Todo mundo conhece essa lei. Toda força provoca uma reação de sentido inverso. Isso está sendo muito verdade no Brasil porque o Brasil foi dominado pelos esquerdistas. Isso, a sua escola devia ser tudo esquerdista, né? O meu crisma, a minha primeira comunhão foi pura teologia da libertação. É, então. Mas foi o que a gente estava conversando antes aqui, que inclusive eu mencionei lá. Será que se não tivesse um governo tão satânico, se não tivesse kit gay, se não tivesse desarmamento, alguém teria eleito o Bolsonaro? Não. O Bolsonaro foi uma reação aos excessos satânicos, não é isso? É, exatamente. Será que as pessoas iam buscar? Será que se não tivesse tanta gente fazendo crítica à Missa Nova, ao Conselho Vaticano? Ia existir essa demanda que tem hoje. Eu cheguei lá em Brasília, eu quero, eu sou do Apus Dei, com os magnatas lá, com o Pantoja. Ele, não, o Apus Dei é muito devagar. Eu quero Missa em latim, eu quero Missa Tridentina. O outro, não, eu quero rezar o Pai Nosso original, eu quero ir para o Rito Maronita. Quem ia pensar um diálogo desse há 20, 30 anos atrás? Não, eu ia pensar. O quê? O diálogo que há 20 anos atrás era entre Teologia da Libertação e algum outro... É, eu quero rezar Pai Nosso e Aramaico, que é mais raiz do que é latim, não é isso? Que loucura, né? RCC não é forte lá em Salvador? Não, não sei o que é isso. É Renovação Carismática. Não conheço, não sei o que você trata. Nossa, não achei que... O que é isso? A Renovação Carismática é progressista? É o quê? É, foi uma reação à Teologia da Libertação, mas também tem um monte de coisa. Bom, não vou entrar nesse detalhe. Então, você estudou, dominado pela Teologia da Libertação. É isso, eu fui estudar resultado pelos comunistas, pelo pensamento marxista? Porra, meus avós me diziam com 11 anos que era mal da Rússia dominar sobre a Terra, que era satânico, Nossa Senhora apareceu para 7 mil pessoas, inclusive 13 jornalistas que registraram na época. É verdade. Porra, é foda. Eu vou achar que meus avós é tão mentindo para mim, não é isso ou não? Eu fui em Portugal, eu conheci pessoas que afirmam ter visto o sol dançar no céu, né? Estava todo mundo mentindo, mentindo, não é isso? Claro que não, né? E qualquer caso... E os seus pais também? Não, meus pais são positivistas. Meus pais eram empregados, eram positivistas, acreditavam em new age, energia e na ciência. Sério? Mas eu por quê? Veio o seu avô de um jeito, seu pai de outro, você de outro? Meus avós são silent generation, são pessoas que nasceram em casa sem energia elétrica. São pessoas que tinham contato com a realidade maior do que a gente, né? Ou não? Pessoas que enterraram mais filhos do que tiveram. Do interior da Bahia ou não? Não, do interior da Europa, né, Ison? De lá, da vila lá, não é isso? Esses caras tinham outra relação com a natureza, com o mundo. Muito diferente de hoje. Só que uma pessoa que nasce num lugar sem energia elétrica e vê bomba atômica e o homem chegando à lua vai dizer, rapaz, esses caras, isso aí tem algum poder nesse modernismo, né, Ison? Esse cara vai reconhecer algum valor na ciência ou não? Vai, claro. Vai, já, meu filho tem que estudar, né? Se o cara tá fazendo isso com o estudo, né? O mundo é outro, né? Só que aí a minha geração já é a geração que diz, não, o mundo não é outro, não vai mudar nem o tio, nem a linha, nem até o fim. E isso não acontece só com famílias, não. Isso aconteceu com países também. Há 30 anos atrás, o Irã e o Afeganistão eram mais ou menos modernos do que são hoje. que não pode xingar, não é isso? Eu quero a minha família normal, eu quero Deus, eu prefiro Deus, não é isso? Só que mesmo que seja o outro Deus, né? É, lá ele teve uma mudança muito curiosa nos dois países. A modernidade do mundo já está em derrocada, né? O Brasil hoje, o que se chama... Você não viu lá o cara dizendo que grandes cientistas não reconhecem Lula, não é isso? Você ouviu esse negócio, essa conversa lá? Não, eu conheço grandes cientistas. Eu digo sim, mas esse cara produziu o quê de última humanidade? Ele, eu não sei. Ah, aí você pegou ele na curva lá. Eu vi esse aí, você pegou ele na curva. Você estava falando do imperador. Minha vontade era chegar para o cara e dizer assim, eu sei que no presídio, tipo assim, eu sei, tem prova matemática que no presídio ele é muito popular, não é isso ou não? Não é isso que é provado? Só vamos situar. Você estava defendendo o Dom Pedro II. Isso. Ele era popular e tal. E aí o Igor falou que o Lula também era popular, não foi isso? Foi. Ele trocando correspondência com os maiores gênios da história. Tipo, com o Thomas Edison e o cara comparando com, sei lá, com um militante desse aí de aquecimento global. Não tem como comparar. Dom Pedro II teve encontro com o Graham Bell que inventou o telefone. Não, ele foi na exposição mundial. Na exposição mundial Tipo assim, o cara era aclamado na exposição mundial, não é isso ou não? O quê? Sabe que ele foi votado numa eleição nos Estados Unidos. O cara escrevia ainda que loucura. Que loucura que foi comparar. Meu amor de Deus, né? Com o herói da cadeia, né? Não dá, não dá. Não dá. A comparação realmente foi... Agora, todos os seus patrocinadores podiam receber essa lição aí, viu? Quem vende material anticomunista tem quatro fases em qualquer revolução, não é isso? Tem isso no livro do primeiro semestre de Teoria Geral do Estado, Ciência Política, é Tomada de Poder, já foi, viu? Agora começam os expurgos, que é a eliminação do compositor. A gente fica ensinando inglês, ensinando desinvestimento, ensinando a mentira do comunismo, não é isso? Aí, depois que matar todo mundo, eliminar, não é isso? Mandar embora. Aí vem a contra-revolução, que eles matam a si mesmos, né? Isso no topo. E no final, a normalização, que é Napoleão, que ele mata uma escória que levou eles pro poder. O que aconteceu com o homossexual em Cuba, na Coreia do Norte? Foram todos os matos. Histérico. A classe média, morreu todo mundo, no pote. É isso. Essa galera vai morrer. No final, eles vão ser cortados, né? Só que o senhor vai primeiro. Eu vou primeiro. Você também vai. Nós vamos primeiro. Você já veio a primeira fase. Eu tô na segunda fase. É isso. Eu tô pronto pra morrer. Mas roubar, eles não vão me roubar. Eles podem me matar, mas não vão tomar um centavo do suor do meu trabalho, de meus ancestrais, eles não vão tomar, não. Vou dar prejuízo. Minha vitória na morte, além de espiritual, vai ser material também, né? Isso ou não? Dá boca dura, né? Eu tô pronto pra morrer. Eu tô pronto pra morrer, né?